Poços recebe durante esta semana a 45ª Assembleia Nacional da Acemai. Para isso foi montada uma grande estrutura ao lado do Palace Cassino para receber todas as atividades do mais importante encontro de saneamento básico do país. As palestras e painéis educativos são realizados nas dependências do Palace. Nós estamos fazendo essa assembleia aqui em Poços de Caldas como tema saneamento integrado com participação social que é o tema que está hoje na pauta nacional do debate a questão do saneamento, a questão da crise hídrica são temas que estão hoje perpassando pela nossa grade de debates. O primeiro painel em debate foi sobre o assunto saneamento ambiental e construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Para constituir um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano é que ela congrega todas as políticas urbanas como mobilidade, como habitação, como transporte, como saneamento. Uma questão apresentada por participantes dentro do debate foi sobre pequenas cidades que ainda não conseguem ter acesso ao saneamento básico. O prefeito de Manhuaçu, de Minas Gerais, afirma que existem muitos problemas para se conseguir recursos como também mão de obra técnica. Não temos técnicos para fazer projetos corretos para que eles tenham uma dimensão exata de onde ele está. Não só na cidade, mas no ambiente, na construção do zoneamento regional. De acordo com o chefe do gabinete da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades, problemas como os da Prefeitura de Manhuaçu ainda acontecem, mas que o país já evoluiu neste setor. É necessário que haja uma atuação consertada de todos os atores do setor municípios, estados e o governo federal cada um assumindo a sua parcela de responsabilidade para que o tema possa ser bem equacionado e bem resolvido porque trata-se de uma política que afeta diretamente a qualidade de vida e a saúde humana. Poços de Caldas também foi citada como um bom exemplo a ser seguido principalmente porque temos um departamento municipal porém ainda temos questões em que precisamos evoluir. Precisamos completar o sistema de tratamento de esgoto a coleta já atinge quase que a cidade toda praticamente mas a administração tem feito um esforço e o governo federal também para que a gente possa atingir a universalização total dos serviços aqui em Poços de Caldas. A ACMAI se estende até a próxima quinta-feira, dia 29 de maio além das palestras e painéis, o evento conta com grande feira de expositores do setor de saneamento básico. Este expositor apresentou esta máquina de produção de copos de água. Este equipamento é um equipamento totalmente mecânico com alta tecnologia que produz copos de água mineral com uma produção de 3 mil copos hora. Isso vai ser um avanço para demonstrar a qualidade e a produtividade do setor de água mineral no Brasil. A ACMAI também é o momento de comemorar o aniversário do DMAI que completa 50 anos neste ano. Nada mais do que coroar essa data com um mega evento que já está sendo, ao meu ver e na opinião de muitas pessoas talvez o maior evento da história de Poços de Caldas. nós temos que levar, e a gente tem que levar. E o que mesmo aqui no residents o que mesmo aqui é um centro e o que tem, o que é isso? O que é isso?